Estamos de volta com o Dr. Ovidio Rocha Barro Sandoval, que está explicando um pouquinho sobre CPI, porque é muita coisa para a gente falar num programa tão curto como esse, mas com certeza você vai poder descobrir um pouquinho mais com o livro CPI ao pé da letra, que é super interessante. Bom, agora a gente vai falar sobre essas investigações da CPI no Brasil, da Comissão Parlamentar de Inquérito, em relação aos outros países. A gente sabe que tem CPI, sim, em outros países, mas o Brasil é uma coisa absurda, né? Por quê? É, o que acontece é o seguinte, há uma determinada apreciação por parte de parlamentares que deve existir CPI para tudo. Então, para qualquer coisa, já se pensa em CPI. É. Muitas vezes até para buscar uma luta partidária. Sim. Um determinado partido força uma CPI para entrar em luta com outro partido político. Verdade. E eu sempre gosto de citar um antigo deputado federal chamado Samuel Duarte, era deputado pela Paraíba, e ele dizia o seguinte, quando se busca a instituição de uma CPI para a luta partidária ou em busca de inimigos políticos, nós estamos fraudando a Constituição. Não tenha dúvida. Porque, na verdade, CPI não é para isso. Não é o objetivo. Não é o objetivo de CPI. Então, há uma tendência de se procurar CPI para tudo. Eu cito sempre que houve, inclusive, no Rio Grande do Norte, uma CPI chamada CPI do Machadão. O que é o Machadão? Machadão é o estádio de futebol para investigar um jogo de futebol entre o ABC e o Flamengo do Rio de Janeiro. Que coisa, hein, gente? Não é coisa mais importante. Não, é coisas do arco da velha. Então, CPI é coisa séria. CPI não é para tudo. E é muito bem direcionada, como o senhor acabou de dizer para a gente anteriormente. É para um fato determinado. Determinado. Não é suposto. Não, é aquele fato determinado que vai ser objeto de investigação. E não se pode sair do fato determinado. É, porque eles estão criando ramificações, né? Isso, isso. Mas será que isso não seria, assim, uma desculpas tangenciais para desviar a atenção realmente do fato? Do objetivo principal? Do objetivo principal. Não, 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 não. Aí é aquilo que eu coloco. Talvez a disputa... Muitos deputados e senadores não conhecem as regras da comissão parlamentar. Então, eles acham que é possível tudo. E quando eles sentem que a presença deles ali é uma presença que haverá o holofote da televisão em cima... Eles são as estrelas big stars. É, eles aprovam. Isso é muito bom. Querido, amei a sua presença aqui. Gostaria de ter você aqui 24 horas para a gente conversar, mas o tempo é tão pequeno. Mas eu acho que você conseguiu mandar... Com certeza. Um recado... Absolutamente, um recado certo. Vou procurá-lo novamente. Vou te requisitar novamente aqui para a gente. Muito obrigado. E precisamos de uma nova edição do livro, já que esgotou a primeira edição. Olha aqui, olha, gente. Deem uma olhada e vale a pena. Vocês, olha, jovens aí estudando direito. Tá ok? Pessoal, beijos e até mais. Até o próximo programa. Tchau. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes CIDADE NO BRASIL